O que você quer? Em consideração à sua mãe, permito que fique nessa casa. Mas se voltar a te ver perto da Maria José, eu juro que vou te expulsar. Ah, aliás, tô com seu celular. Talvez descubra coisas interessantes. Isso é roubo? Me devolvem! A minha mãe é de saudade! Eu amo seus filhos! Não, não, não. Senhora Vitoria! Senhora Vitoria! Senhora Vitoria! Senhora Vitoria! Eu sempre atribuo! Senhora Vitoria! Senhora Vitoria! Pôto! Para com isso! Pronto! 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 Para com isso! Pronto! 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 Não vou quebrar a cara do Dona Soudro! O que está acontecendo? Parem com isso! Parem com isso já! Eu mandei parar! Chamei um médico! Um médico! Por favor! Por favor! Tranquilo! Você é o culpado! É mentira! Foi ele que começou! Não tem vergonha! Você é o culpado! Calma! Tirem ele daqui! Mãe! Senhora, por favor! Acorde! Acorde! Por favor! Traga um médico! Um médico! Vamos lá, mãe! Reage! O que você quer dizer com isso? Ela quer se separar! Odeia ele, mas ele não permite! O que você tem a ver? Ontem ela me pediu ajuda! Eu não acho que ela te pediu ajuda, homem! Ela te agrediu e pegou alguma coisa! Era um celular? Eu vou lá! Calma! O que você quer? Você é um parasita que vive sugando os outros! E você, você está sempre sem dinheiro! E se pudesse, apostaria até a sua mulher! Por que está falando isso? Vocês sabem de quantos milhões de dólares é a fortuna dos Lombardo? Suponho que muitos! E uma grande parte de toda essa fortuna deveria ser minha e da sua mulher! Então, nisso eu concordo! Mas o velho, esmiolado, deixou tudo para o Alessandro! Mas nós temos que fazer alguma coisa para poder mudar essa situação! Não vejo como! Só se o Alessandro morrer! Você adivinhou! Mas o que ele quer? Está claro como água! Quer matar o Alessandro!